Um fato que normalmente acontece com uma frequência muito grande, especialmente dentro de viaturas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, mas curiosamente aconteceu em Canoinhas de uma outra maneira no norte do estado. Ou seja, uma mulher deu à luz a gêmeos dentro do carro. A gente vai ao vivo agora para o norte conversar com o repórter Maicon Costa, que tem mais informações a respeito. O fato é curioso de um modo geral, porque normalmente nós temos aí os partos que ocorrem em viaturas, da Polícia, do Bombeiro, como eu disse ainda há pouco. Como foi que aconteceu, Maicon? E os gêmeos passam bem? Boa tarde. Olá, Marcelo. Boa tarde. Olha, podemos dizer que isso é pressa para nascer, né? A mãe de 29 anos sentiu as dores na noite de segunda-feira e partiu com o marido direto para a maternidade, mas não deu tempo. Teve que dar à luz dentro do veículo mesmo. O curioso é que não nasceu apenas uma criança. Foram gêmeos, dois meninos. Os bombeiros ajudaram no parto e depois as crianças e a mãe foram encaminhados para a maternidade. Ainda faltava 35 quilômetros para eles chegarem até o hospital. A gente deseja saúde e muita paz para essas crianças. Agora, trocando de assunto, Joinville sofre com a falta de chuva em Marcelo. O nível dos rios está 20% abaixo do ideal, de acordo com a companhia Águas de Joinville, que é responsável pelo fornecimento de água. Com isso, pelo menos 13 bairros de Joinville estão com abastecimento comprometido. Ou estão sem água ou estão com a pressão baixa. Também outro problema com a falta de chuva e a seca são as queimadas. Ontem nós registramos um flagrante de uma queimada na região rural da cidade. É bom ter muito cuidado. E a Cachoeira do Quiriri é conhecida aqui pela sua exuberante queda. Ontem e hoje apareceu bem fraca. Se continuar essa seca aqui na região norte, mais bairros de Joinville terão o fornecimento de água comprometido. Outro assunto importante aqui é o retorno dos servidores municipais do Hospital São José às atividades. Eles estavam em greve há mais de 30 dias e decidiram voltar ao trabalho depois que a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que concede insalubridade para todos os servidores. Só que eles voltam ao trabalho ainda em estado de greve, porque o projeto precisa ser aprovado pelo prefeito Udo Deller. E se não for aprovado pelo prefeito Udo Deller, os servidores podem sim voltar a cruzar os braços. Marcelo, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você. Ok, Maico. Obrigado por enquanto. Uma boa tarde para você.